Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, o Arca aqui falando. E galera, são 6 horas da manhã agora, estou aqui preparando o meu cafezinho, tá? Para começar a sessão de gravatina antes de ir para o trabalho. E galera, me surgiu uma coisa aqui, tá? Me surgiu uma curiosidade aqui. Muita gente do canal aqui tem me dito que não gosta, não curte do War of Fortress. E eu entendo que o principal gênero do canal, ele de fato, são jogos estratégicos, né? São jogos paradoxos, são jogos nesse estilo. Mas eu quero entender um pouquinho melhor de você que não gosta de War of Fortress, o porquê. Por que você não gosta de War of Fortress? É a interface gráfica? É, sei lá, é o jeito de jogar? É o estilo de jogo que realmente você não gosta? É o Game World demais que você realmente não gosta desse estilo de jogo? Deixa aqui nos comentários que eu realmente estou curioso para saber. E a outra coisa, galera, é que vai acontecer um evento bem bacana no domingo. Eu ainda não vou anunciar ele oficialmente, mas já estou te colocando a par. Separa a sua tarde de domingo aí para passar numa livezinha comigo. Daqui a pouco eu vou postar o que mais vai rolar, tá bom? Abraço do Aka e até mais.